Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. De acordo com o site de notícias diário do estado, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos, e sua esposa, também atriz, Glória Menezes, de 86, estão internados no Hospital Albert Einstein em São Paulo. O casal, casados desde 1962, foram diagnosticados com Covid-19. A assessoria de imprensa do casal afirmou que Tarcísio precisou ser entubado, enquanto Glória apresenta um quadro mais leve da doença. Ambos já receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 em março deste ano. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.